De avaniar, caetaniar, o que é isso? É algo que se criou por meio de uma poesia, que na verdade está numa música, mas que foi criada por meio de uma poesia. É um verbo que a gente quando fala, a gente já entende um pouco o que quer dizer. E aí tem aquela música linda do Caetano, que também a gente pode ver como uma poesia, que é aquela, a franja da encosta, a cor de laranja, a capim rosa chá. E aí ele continua assim, seus cabelos negros, explícito, objeto, castanhos, lábios, ou para ser exato, lábios, cor de açaí. E aqui tem o trem das cores. E aí o que acontece? Ele cria ali um lugar, um cenário e uma personagem. E ao longo da poesia, que é uma música, porque enfim ele musicou, ele vai contar um pouco como é que essa personagem está dentro daquele cenário, daquele ambiente e vai desenvolver essa relação ao longo da música.